Salve rapaziada, mais um videozinho com quem, com a braba né, Atlon M250, essa daqui é a braba e hoje a gente vai testar e mostrar um pouco da técnica para fazer a moto correr. Fechou? E aí Clermont, você sabe fazer a moto correr? O Ropaloc não sabe. Será que ela vai conseguir fazer a moto correr? Nós vamos tentar primeiro. Rapaziada, mais uma vez aqui no Chutoyama, que é a nossa pista de teste, 800 metros e 1 quilômetro, vai, põe aí de lá aqui, 1 quilômetro, passar um pouquinho ali dá 1 em 100, mas a gente vai passar nesse exato local aqui e aquele teste maroto né, central original, está aqui, central original, vou dar uma passada com a central original, vou gravar para vocês, o que ela vai dar nesses 1 quilômetro, lembrando rapaziada, que não é um top speed tá, a moto não vai afinar a quinta aqui, eu creio, então não é um top speed, apenas 800 metros, para a gente fazer um teste. Então a gente vai filmar a sonda, o que está andando de sonda com a moto, com a central original e o acerto do Clebão, lembrando isso aqui, a gente não vai pegar mapa pronto, que não tem como, porque esse comando aqui é um comando especial feito para o alto giro, cabeçote tudo, então cada configuração é cada configuração. O que vai andar de sonda aqui, não quer dizer que sua moto vai andar também se você colocar um kit desse né, Clebão? Cada motor pede um acerto, mas no geral a gente vai pelo combustível e é para ter um norte do que é bom, o que é ruim de que não né. Lembrando que a moto aqui é gasolina, pistãozinha 190, cabeçote feito, comando preparado e TBI original reaberto. Filma um tempo para a gente ver aí também, para a galera ficar atento e vale a pena lembrar editor que o Rick vai puxar ali até cortar, ele sentia ali que foi até o limite de cada marcha e tal, entendeu? A gente nunca troca marcha quando a moto corta, a gente troca um pouco antes, mas como no outro vídeo a galera falou que não está acelerando e tal, então assim, o limite é o corte, então deu no corte, acelerou tudo que dava. E daí depois a gente vai fazer com a Atlo, o corte fica um pouco mais estendido, tanto é que é uma das vantagens da Atlo, você poder alterar o RPM de corte. E daí a gente vai fazer esse teste, claro que com o limite de giro maior mesmo e com a sonda adequada para a preparação que a gente fez aqui, beleza? Então rapaziada, é igual o Clebão falou, no último vídeo do teste do comando, a gente colocou o comando original na moda da K, que passou e colocou o comando preparado. A galera falou que eu não acelerei a moto, falaram que no segundo vídeo a gente colocou combustível, então sempre arrumaram pretexto e não reconheceu a performance real do nosso comando aí. E eu falei, os que falou mesmo, que comentou, quiser trazer uma moto aqui ou trazer, ou ele mesmo acelerar, vem aqui, a gente pega a moda da K, que põe o comando original, ele analisa o comando original, o cara vem aqui e acelera, a gente põe o comando, ele acelera de novo e dá a resposta aí. É isso aí. Então a gente vai fazer tudo aqui certinho com a Central Atlas, porque a galera vai falar, ah, mas com combustível, ah, que não sei o que, aí vai falar, ah, mas a moto correu mais porque abriu o giro. É, mas é óbvio. É óbvio que a moto vai correr mais por causa do giro, mas além do giro a gente vai focar em tempo e velocidade, vamos ver o tanto, tipo assim, que a gente vai, que vai correr mais, isso é óbvio, vai correr mais. Mas a gente quer saber, mostrar para vocês o tanto que vai correr mais, o tanto que vai dar diferença, então... Lembrando que é uma preparação leve, né, Rick? É um pistão de 190. E é o mesmo comando da moto do Aracá, que é um comando silencioso, é um comando de rua, não é de racha. É isso aí. É claro que você pode fazer o que você quiser. A moto aqui é montada para a rua, não é para racha. Mostra aqui, olha lá, o menino lá. Olha o tamanho do Pimuta. Ele gosta de tirar racha, rapaziada. Poderia estar colocando ele para fazer uns testes aqui, mas eu quero fazer uns testes, não vou colocar ele, posso colocar ele depois para fazer uns testes com outras motos, ele quer acelerar. Você vai bater no coitadinho lá, né? Tem um coitadinho que ele quer pegar. O cara tem 50 quilos, ele tem 170. Não sei o que vai dar. Eu vou ver quem vai pegar aquele. Mas é isso aí, rapaziada. Agora, estou com o GPS aqui já, vou colocar o GPS nos dois vídeos. Não vou com o painel, por quê? Porque o painel aqui, ele não passa de 140. Ele vai marcar errado, por causa da transmissão que está trocada. Vamos falar da transmissão. Moto Mancoro original 44 dente, pião 17. Dá para pegar aí, olha. Pião 17. Então, até deixei a tampa aberta aqui para o nego não falar. Ah, mas trocou o pião, que não sei o quê. A moto ficou mais rápido que vocês ficam com o pião mais curto, abriu o giro, para não ter essas conversas. Então, a gente vai filmar o pião de agora e vai filmar o pião depois de novo. Então, eu deixei aberto já para isso, para não ter aqueles converseiros. Rapaziada, bora para o teste. A sonda está fazendo a leitura aqui, acabei de ligar a moto. A moto está quente, então os dois testes vão ser com a moto quente, óbvio. Vão sair do mesmo ponto. Aquele mesmo jeitinho que nós gravamos da última vez com a moto Aracate. Só que dessa vez vai ser central original versus central apto. A gente vai mostrar fazendo um mapa ali ainda para vocês. Tomara que o sol não atrapalhe, rapaziada, porque está muito sol aqui, mano. E não sei se vai conseguir pegar, mas acho que vai pegar sim. Vamos sair daquele quebra-molinha, do mesmo jeito, do mesmo pegada aí. Então, vai, óbvio. Vai, rapaziada. Opa. Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O pião. Tá lá, ó. Pião 17 dente. Tá aqui, ó. Pião 17 dente. Vocês também vão enxergar aí. Tá? E vamos lá para o videozão. Primeirinha. Ó. Quebrar a mola aqui. Certo? Então, é abaixadinho. Não é nada deitado, tá? Em um, dois, três e já. Ó. Cortou. 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 Quinta, rapaziada. Entra o de final, ó. 148. Vocês viram a sonda aí? Eu nem consegui olhar a sonda, mas eu vi que estava 90, 88 de sonda As horas que eu olhei Não consegui ver muito bem, não sei como saiu no vídeo Se saiu bem bonitinho aí 148 A moto tem a mesma configuração Da moto do Aracaki Portanto ela deu a mesma velocidade que a moto do Aracaki Mano, mesma coisa que a moto Do Aracaki aí E vamos ver Como que vai ser agora Agora que está A moto tem a mesma Configuração que a moto do Aracaki Porém essa moto aqui Ela anda com o P117 Só que o percurso, o trajeto é o mesmo Então como é 800 metros Ela não vai atingir muito a velocidade Certo? Deixa eu parar a câmera aqui E a velocidade 149, deu uma a mais que a da moto do Aracaki A moto do Aracaki deu 148, editor? 148 148 Então lembrando É o mesmo comando da moto do Aracaki Uhum Mesmo pistão Mesmo kit, é É o mesmo kit Que tinha Caio em pé e alto giro Uhum Mesmo kitzinho E a moto deu a mesma coisa Deu uma por hora a mais Uhum Porque está com o P117 É, um pouquinho mais longa É, está rápida a moto Aham Está a mesma coisa Se for ver os cálculos Então agora a gente vai testar a Central Auto E ver o que vai dar, mano Vamos lá Bagulho e top Mostrei o pião para a galera Pião 17 Coroa 44 E agora o Kermão vai fazer a instalação Sem cortes aí Segundo A edição do editor Aí, ó E agora o Kermão vai mostrar um pouco aí Do que ele entende O entendimento dele aí na Central Auto Ele vai mostrar o que ele vai fazer Quanto de giro que ele vai colocar E vamos ver Se o giro vai resolver Se a moto vai ficar lenta Se a moto vai ficar mais rápida Sim Eu sei que ela vai passar do 149 Eu acho Eu espero, né Porque é um trajeto curto Mas eu vou conseguir segurar mais as marchas Porque eu vim Ah, eu falei igual você falou Vim cortando todas as marchas Para ele falar assim Ai, é o primeiro vídeo Não acelerou É Cortei primeira Cortei segunda Cortei terceira Cortei quarta A quinta não cortou A quinta vai cortar lá para baixo Não corta aqui Porque é reta, né, mano Não tem baixada aqui Não vai cortar, né Não vai cortar Agora eu vou conseguir segurar mais as marchas Mas eu não vou segurar até o corte Depende do tanto de corte você colocar aí, né Comandinho 6.2 de levante Pode ir para o corte Que tem afastamento de válvula desse motor É, aqui Pelo que a gente tem rodado com esses motores aqui Não tem necessidade de aumentar tanto o corte Que a faixa de torque da moto Não é tão alta Só que passa dos 10 mil Já está perdendo a faixa de torque A eficiência do motor Então nós vamos O que é bom vai conectar aqui? Conectando assim Passa aí vai patinar Passa aí Bom, então estamos conectados aqui, editor Então aqui nós vamos nas configurações Só para a gente ver aqui o corte de giro Como que está Para a galera ver também aqui O que a gente está usando Está vendo? 10.500 aqui de giro Mas para andar na rua Eu deixo aqui, ó Com 10.100 Não é... Rapaz, deu o bode aqui Espera aí, editor Sai, conectou Bom, então galera Vamos lá Voltando aqui as configurações Vou mostrar para vocês aqui o RPM O corte de giro A gente está andando aqui, ó Com 10.300 Então a gente deixa na rua aqui, ó 10.100 Já está tranquilo para passear Para ficar com margem de segurança E quando ele vai acelerar mais forte Um pouco a gente aumenta para 10.500 10.800 Só para poder, tipo Se precisar pegar um vácuo Alguma coisa A moto não cortar Se estiver no acelheiro aí e tal Então A única modificação aqui No momento É essa Fora o ajuste do motor Que foi acertado Sonda E aí a câmera do Rick Vai mostrar aqui A diferença de uma sonda Para outra Que a gente acredita Que o melhor ajuste Está dessa forma Então a hora que ele for filmar Vai aparecer a sonda E a velocidade Beleza, galera? Então No momento é isso Depois que ele chegar com a moto De repente A gente vai deixar para um próximo vídeo, Rick Para fazer Mostrar alguma coisa mais de acerto Porque no momento Eu só mostro o corte Que vai estar agora Mostra o básico para a galera Porque aqui Quando for um vídeo muito grande Galera O cara vai fazer o básico Sonda A sonda aqui Que eu não consegui analisar muito bem Mas filmou Pegou Mas filmou Mas veio 88, 90 de sonda O que eu falei para a galera analisar Isso aí Que agora a gente vai estar com essa central 88, 90 de sonda E aí vem aqui Que a gente falou Eu falei no vídeo aqui para o editor Que a gente já fez Um ajuste nessa moto antes E ela está com a sonda legal Que a gente acredita que é o legal para ela Que está top E aí a galera vai ter essa diferença Mostrei o giro E aí os ajustes Acho que é legal A gente fazer um outro vídeo Mostrando Fazendo ajustes Então só a alteração de corte E a sonda que está bem acertada Daí também se alguém quiser O mapa O compartilhamento do mapa Entra em contato com a gente lá Traz a moto para a gente E a gente vai conseguir fazer um ajuste legal Lembrando que o mapa aí também Dá para a galera usar o mapa que foi feito aqui Só que Cada motor tem uma especularidade Porque aqui nesse caso aqui Eu fiz cabeçote O TBI é aberto Se a gente jogar esse mapa Por exemplo Na moda horacaque Talvez já vai dar uma diferença Vai ter que dar uma mexida Então Agora se fazer um mapa na moda horacaque Que é cabeçote original Só comando e o kit Aí eu acho que dá para É Geralmente Dá para deixar um mapinha Para a galera ficar mais fácil também Fazer um make Uma motinha de rua né Agora quando Mexe assim com a performance E quer fazer uma moto mais para a corrida Cada motor vai ter uma peculiaridade diferente Às vezes um TBI diferente Um bico Uma taxa de compressão Então assim Não dá Sempre para Falar assim Ah vou usar o mapa do fulano Do ciclano O cara vai ter que aprender A mexer um pouquinho Para ele ajustar Você mexeu no RPM Você mexeu no sonda Isso E parte de ignição Você chegou a mexer com a ignição Mexi no ponto de ignição também A gente tem um pouco de ponto alterado também Às vezes um pouco mais rápida É Debaixo Sai mais ligeira Foi o que eu observei Enquanto eu fazia o ajuste Gostei assim desse ajuste Com a moto de rua Para mim está excelente Então eu vou fazer o teste Tem uma margem de segurança Essa aqui boa Mas não tem necessidade De eu judear do motor E segurar até o corte Com 10,5 Então eu vou segurar Vou Urrar as marchas E vamos ver Se ela vai ganhar potência Em cada marcha E vai conseguir passar ali Pelo menos Uns dois Três a mais Do que eu passei Vamos ver se a gente passa Mais de 150 por hora Rapaziada O sol está batendo aqui Mas ao contrário O sol pega certinho Lembrando Mesma relação Coroa 44 Pion 17 Vou parar aqui Para vocês verem Vamos parar aqui Com a neutra Motor quente Do mesmo jeito Tá Ó Vamos ver se dá Para ver o peão aqui Olha lá Peão 17 Não sei se vocês Verem o nome Para vocês verem aqui Pion 17 Tá Mesma coisa Coroa 44 E vamos Ó Mesmo jeito Primeirinha Primeira Quebra a mola Aqui rapaziada E vai hein GPS no jeito E um Dois Três Segurando as marchas Um pouco mais Vamos ver Vamos fazer o rio de medo Ó Que porra Dois Pinta Pinta Rapaziada Pinta Pra passar mais É Segurou mais Tempo Agora É Rapaziada A moto Dá uma sensação Que engordou Por causa Que alongou O giro Tá ligado Mas a moto Deu mais Antes Agora A velocidade Deu mais Lá em cima Por causa do corte Só como é uma reta Que o espaço É curto Ela manteve A mesma velocidade Vamos ali conversar Com os caras Ali E já Três Ó Cortou Curando a parte Cortou Quanto mais Vamos ver Não vai doer De medo Cortou Ó Três Porra Dois Três Cortou Eita Calma Viada Calma Viada Vai passar Mais Não É Curou Mais Tempo Dois Quarenta E Oito E E E E E Ó Não deu Muito Top Speed Aqui Em relação Da outra Por causa Do espaço Curto Só que O que Ela deu Aqui Ela deu Lá embaixo Agora Porque segurei Mais o corte Deu 150 Um por hora Mais Um por hora Mais No caso Aqui Porque é reta Não tem Baixada Só que Ela já Rendeu O que Ela deu Com o original Rendeu Lá atrás Eu chutei Que era Um 5.2 Que ia passar Aí o editor Vai Vai deixar Os tempos Tudo As Velocidades Que deu Aí Eu segurei A marcha Até o Rá E vim trocando Mas já Melhorou Um monte A moto Um ajuste Bobo Que fez Aqui Coisa Rápida Coisa Simples Que é O mapa Do dia a dia Para ele andar Com a moto Ser feliz Dá para melhorar Mais um monte Mas Se fosse No caso De Top Speed Aqui A diferença Vai ser absurda Dá para fazer Um vídeo De Top Speed Pegar um Baixadão E deitar Porque aqui Eu estou sentado Rapaziada Está passando Essa velocidade Sentadinho Dá para pôr Transmissão Também Porque para o nosso peso É o peso Do garoto Ali Não dá Filma o garoto Ali Garoto propaganda Nosso garoto propaganda É o I'm too sexy For my love Too sexy For my love Love's going to leave É o Nené bola Nego bola Então rapaziada É isso aí A moto Está aqui Com a Central Atleta Eu creio Que se passar Essa moto Num baixadão Ela vai vir Mais de 170 Pouro É uma avissão Um pouquinho Também né Mãe Mas a transmissão Já que está aqui 44, 17 Eu acho que ela vem Na casa Entre uns 180 185 por hora Deitado Super bem É que eu estou recebendo Os testes Que começa a surrar muito Ela pede né Mano Você vê que acabou Lembrando Que essa moto Que é gasolina A moto do dia a dia E a gente está baseando Na relação original Da moto Rapaziada Só está com o P117 Só que está com a coroa Original Não é igual a minha A galera fala Ah mas a sua moto Lá original Vocês deram 190 por hora Na moto Mas lá A moto era álcool Aliviou o peso A moto era álcool A moto era rebaixada A moto era tudo leve Pneu fino Era um comando Um pouco mais brabo Já no limite Tanto que quebrou Vocês viram aí Que quebrou Depois aí Tropelou tudo E lá mano A gente deixou Sem corte Sem corte Foi feito Sem corte E lá Era um percurso De 3 km 4 km De baixada É dá pra ver Pelo vídeo A galera que quiser Aqui não tem baixada Aqui é 800 metros Está dando uma puxadinha De 800 metros Então Não adianta Quero comparar Ah mas essa moto Aqui é 190 Está andando menos Que aquela Não Aqui é outro propósito Aqui é uma moto de rua De dia a dia Acertada a relação Para ele Lembrando O jeito que a moto Estava aqui Sem a central átomo Corta com ele Quanto que você pesa Nenê 170 170 kg É a mesma coisa Se vocês andarem de 3 Na moto Então é isso rapaziada Um vídeozinho simples Montando aqui O potencial Mostrando o potencial Da central átomo Para vocês verem O Crabão foi ali E fez assim ó Pipipipipipi Só o começo Só o começo Aqui é só para vocês Terem uma noção Do que dá para tirar O editor vai deixar aí A comparação Para vocês verem Como que foi E mano Foi top Ficou top Dá para mexer Com mais tempo O Crabão vai fazer Outros vídeos Depois ensinando As melhorias E para a galera Que for da região Que quiser trazer Para fazer a instalação A gente está pegando Esse serviço E para quem quiser Também comprar A gente tem na loja Para vender Por enquanto A gente não vende Em site A gente não vende A gente só tem Pronta entrega na loja Mas dependendo De onde for A galera também Dá para mandar Para os correios Mas não tem no site A gente não tem No site anunciado A gente por enquanto Só está vendendo Na loja física mesmo Instalação E mão de obra Se a galera trazer A central também A gente faz A mão de obra A partir da instalação E acerto Independente Se for na gasolina Se for no álcool Metanol Se quiser pôr nitro O Crabão faz Todo esse tipo de acerto E toda a configuração 4mm Original 190 205mm 210 300 cilindrada Se tiver projetinho Montado também Se o cara não tiver Experiência Quiser trazer Para a gente fazer ajuste A gente faz também Desde que o motor Vem com tudo que é necessário Para a gente acertar Bem montadinho Pode trazer A gente auxilia O preparador Ou o cara que montou Uma moto Comprando as peças Da galera da internet Sempre tem algum projetinho Parado em casa E falta um Pequeno ajuste Um ajuste fino Traz que a gente vai Desenrolar bastante Ideia legal aí Quem for da região Tamo junto Beleza galera? E lembrando também Que a gente tem a nossa sonda A gente anda com a sondinha aqui E a galera vinha aqui Dependente do escapamento Que a galera vinha A gente tem o escapamento Furado com a sonda No caso aqui Ele anda de KS Então a gente tem um KS Já com sonda A gente colocou o nosso KS aqui Com a nossa sonda Ah o cara veio No caso da Modelar Que é o GRS A gente tem nossos GRS Drag Aquele O Tri-Oval lá Que é o O Xtreme A gente tem tudo Já com a sonda Ah o cara veio de Dória Aqui A gente tem um Dória Também já com tudo Todo escapamento Fortuna O que o cara vinha aqui A gente tem pra acertar Com a nossa própria sonda A gente vai acertar com a sonda O combustível que ele quiser No caso aqui é gasolina Já falei pra esse cara Coloca gasolina A moto é flex Mas tá acertada Na gasolina Tá com a central Então não adianta Colocar álcool Que vai mudar A sonda Vai mudar as configurações Da moto Então não ponha álcool Nessa moto Tá escutando Gasolina Põe a gasolina Agora se o cara Vim aqui Eu não vou falar Pro crebom fazer isso Ele não vai fazer isso Tipo Ah vim acertar Meio a meio Na gasolina E no álcool Isso aí não existe Dá pra fazer Ou você anda no álcool Puro No caso do aracá Que a moto dele é álcool puro Ou você anda na gasolina Então escolhe Não adianta que ele ficar Põe a 10 real de álcool Aí põe a 10 real de gasolina Aí vem aquela mistureba A sonda sempre vai ficar oscilando A moto Não é legal fazer isso Faz isso na central original Que ela sempre está reconhecendo Agora o crebom vai fazer um mapa aqui O mapa não vai ficar ali aceitando álcool E gasolina Anda, anda Dá pra andar Vai falar Ah mas minha moto é um ano normal Não interfere em nada Beleza Não interfere mais Não é recomendado Fechou rapaziada Então é isso Esse é um dos vídeos E mano Eu quero fazer um vídeo Dessa moto aqui Mas com o nenê Passando pra tudo Nossa Mas vai lá onde é a gavão 140 por hora Então é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Mandar um salve aí pra galera da central O Atla que desenvolveu a central pra nós E o autogiro está dominando Se você sabe de alguém que domina mais que o autogiro Comenta aí É nóis Ou traz uma moto aí pra nós A suleira A suleira Tchau, obrigado I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave Música Música Legenda Adriana Zanotto